Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Na videoaula eu vou ensinar a fazer esse bico de crochê carreira única no paninho de prato. São pontos bem delicados, tá? Olha só como é que ele fica. Eu fiz com a linha mais fina de crochê. Nós vamos precisar de uma linha para crochê, uma agulha 1.25, ela é mais fina um pouquinho, e uma tesoura, tá? E o seu paninho de prato ou uma toalhinha que você tiver aí para estar bordando o seu paninho. Então vamos aqui ao nosso passo a passo. Já vou aproveitar, vou pedir para vocês virem aqui embaixo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho que toda semana eu vou postar vídeos novos, tá? Muito obrigada aí você que me acompanha. Então vamos aqui ao nosso início do bico de crochê. Eu vou começar nessa pontinha aqui, ó, peguei a agulha, fui iniciar nessa ponta, pego a linha lá atrás, ó, e puxo para cá para dentro. Estico nessa lateral aqui, vou pegar as duas linhas menorzinha maior, essa menor aqui, juntei as duas e faço um pontinho aqui. Agora eu vou saltar menor, e vou trabalhar aqui com três correntinhas. Uma, duas e três. Aí eu venho aqui na beiradinha do paninho, ó, nessa beirada aqui, faço um pontinho embaixo. Puxo a linha pra cá pra frente, ó, ficando essas duas laçadinhas, e puxo é tudo. Faço três correntes, vou vir aqui nesse mesmo espaço onde eu coloquei o pontinho, ó, virei aqui, ó, vou colocar um pontinho embaixo. Puxo as duas laçadinhas, tá? Vai ficar essa voltinha aqui. Eu sempre faço isso nos meus paninhos, se caso a gente quiser fazer toda a voltinha, eu já termino aqui, ó, nessa ponta aqui. Aí eu vou fazer cruzadinha aqui, coloco a agulha aqui por trás, ó, vou medir mais ou menos um centímetro aqui. Puxo pra cá pra dentro, ó, estica pra não ficar franzido. Ó, ficou cruzadinha assim, e eu puxo. Faço um pontinho embaixo. Ficando assim, tá, ó? Agora eu vou fazer três correntes. Dou uma laçadinha aqui, venho aqui atrás, ó, dois pontinhos aqui, ó, por trás do ponto, ó, faço um ponto alto. Puxo duas laçadinhas, e puxo mais duas. Esse aqui é o ponto alto, tá? Você que é iniciante, tá me acompanhando aí. Agora eu vou fazer três correntinhas. Desço as três correntinhas, venho aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó, e faço um ponto embaixo, ó, peguei aqui, puxo lá atrás, ó, puxando as duas laçadinhas. Vou fazer um ponto picô, ficando esse biquinho aqui. Agora, aqui dentro, no mesmo espaço onde eu coloquei o ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Puxar duas e mais duas. Ó, no mesmo espaço, tá? Ficando assim, ó. Agora, acabei de fazer esses pontinhos aqui, eu venho aqui em cima desse ponto aqui, ó, que eu fiz, coloco a agulha aqui, puxo, faço um ponto baixo, ó, estiquei até a beiradinha do pano, e puxo as duas pontinhas, as duas laçadinhas. Ficando assim. Agora, eu venho aqui por trás, vou medir mais ou menos um centímetro, puxo pra cá, pra dentro, ó. Aí, você deixa até a beiradinha do seu pano, e faz um pontinho baixo, puxando as duas laçadas. Faço três correntinhas, e aqui dentro, ó, por detrás desse pontinho, vou fazer um ponto alto. Vou repetir igual eu fiz o primeiro aqui, ó, três correntes, e um pontinho picô. Desci as três correntinhas, venho aqui nesses dois pontinhos aqui, ó, e já faço um ponto picô. Agora, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, aqui, ó. Uma, no mesmo espaço, tá, ó, e duas. Agora, vamos pular para o próximo. Acabei de fazer aqui esses dois pontos altos, eu venho aqui no mesmo espaço, onde eu coloquei esse pontinho aqui, faço um ponto baixo. Ó, estica até a beiradinha do seu pano, e puxo aqui, as duas laçadinhas. Ó, agora, nós vamos aqui por trás do pontinho, ó, venho aqui, cruzo aqui, vou medir um centímetro aqui, mais ou menos. Coloco a agulha aqui, puxo o pontinho lá atrás, ó, por aqui por trás, ó, fica essas duas laçadinhas e puxa pra cá. Agora, eu faço, acabei de cruzar aqui, aí eu já faço três correntes, um pontinho alto aqui, ó, por de trás desse ponto. Três correntes novamente, e um pontinho picô. Vem aqui nessas duas laçadinhas, aqui embaixo, no finalzinho das três correntinhas, faço um ponto picô. Agora, aqui, dou uma laçadinha e venho aqui no mesmo espaço, onde eu coloquei o ponto alto, vou fazer mais dois pontos altos. Pronto, já terminei aqui. Agora, eu venho aqui de novo, nesse espaço, vou fazer um ponto baixo. Vou cruzar agora, ó, venho aqui por trás, vou medir um centímetro. Mais ou menos aqui, ó, e faço um pontinho baixo, puxando por aqui por dentro. Puxo lá atrás, faço um ponto baixo, ficando cruzadinha assim. Acabei de cruzar aqui, já faço três correntes. Um ponto alto aqui por trás do ponto, ó. Aí, eu faço três correntinhas. E um pontinho picô. Desci aqui as três correntes, venho aqui nessas duas laçadinhas, faço um ponto picô. Agora, aqui, eu vou fazer no mesmo espaço, onde eu fiz o ponto alto, vou fazer mais dois pontos altos. Pronto, já fiz aqui o outro formatinho aqui do nosso biquinho. Agora, nós vamos pular para o próximo. Vem aqui nesse mesmo espaço, vou colocar a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Acabei de fazer aqui o ponto baixo, venho aqui por trás, ó, do pontinho. Vou medir mais ou menos um centímetro. Vou dar um espaço aqui. Vou puxar a linha para cá, para dentro. Puxei aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Agora, eu faço três correntes. Três correntinhas. Um pontinho alto aqui por trás, ó. Desse ponto. Puxar duas laçadinhas e mais duas. Três correntes e um pontinho picô. Uma, duas, três. E um pontinho picô aqui nessas duas laçadinhas. Agora, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço aqui. Uma. E duas. Agora, nós vamos pular para o próximo. Acabei de fazer aqui, ó. Eu venho aqui no mesmo espaço, onde eu coloquei o pontinho. Vou lá atrás, ó. Sempre consertando paninho, ó. Estica até a beiradinha do seu pano e faz um pontinho baixo. Aí, agora, você vai seguindo, tá? Vai cruzar aqui de novo, ó. Um centímetro, mais ou menos. Puxa a linha aqui para trás, ó. E faz um pontinho baixo. Tá? Agora, você vai voltar até aqui, ó. Nessa parte onde eu voltei, para continuar aí, se caso você quiser voltar o vídeo, tá? Para continuar os pontinho, para seguir aí, passo a passo. Eu vou acabar de terminar aqui. Vou até lá no finalzinho do pano e já volto para a gente estar finalizando junto. Olha só. Voltei aqui, já completei os pontinhos. São pontos bem delicados. Gasta pouquinha linha. E rapidinho você consegue fazer o seu trabalho na toalhinha. Aí, eu acabei de fazer aqui os dois pontos altos, vem aqui, ó, nesse mesmo ponto aqui. Puxo a linha para cá, para cima e faço um pontinho baixo. Tá? Agora, eu vou cruzar aqui de novo, ó. Vou vir aqui até a beiradinha do pano aqui. Coloco a agulha e cruzo por aqui, por trás. E faço um pontinho baixo. Três correntes. Um ponto alto aqui por trás do ponto, ó. Aqui, ó. No pontinho, faço um ponto alto. Três correntes. E um pontinho picô. Desço as três correntinhas. E já venho fazendo... Um pontinho picô. E mais dois pontos altos no mesmo espaço onde eu fiz o ponto alto. Uma. E dois. Acabei de fazer os pontinhos aqui. Vou vir aqui por trás. E vou vir aqui por trás. Faço um ponto baixo. Pego as duas laçadinhas e puxo para cá, para dentro. Vou fazer três correntes. Uma. Duas. E três. Vou vir aqui, ó. No mesmo espaço onde eu coloquei esse último pontinho aqui. Vou estar fazendo um ponto baixo. Você estica até a beiradinha do seu pano. E puxa as duas laçadinhas. Aí, se caso você quiser continuar essa lateral aqui. Você já cruza aqui, ó. E começa o pontinho aqui de novo. Puxa para cá, para dentro. Faz um pontinho. Três correntes. E aqui por trás, você vai fazer um ponto alto. Três correntinhas. E um pontinho picô aqui dentro. Mais dois pontos altos. Aqui dentro do mesmo espaço. Tá? Acabei de fazer esse pontinho aqui. Aí, você segue. Faz outro pontinho aqui. E vai fazendo assim toda a lateral. Tá? Eu vou vir até aqui só. Nessa beirada aqui. Vou desmanchar aqui. E aqui. Aqui eu vou estar cortando. Puxa a linha toda para cá, para dentro. De novo. Vou estar finalizando aqui, ó. Puxando a linha toda para cá, para dentro. Aí, eu venho aqui por trás do lado avesso. Puxo já a linha para cá, para dentro. E faço outro pontinho. Corto bem na beiradinha. Pronto. Já terminei aqui. Olha só que bonitinho. Espero que eu tenha ajudado, tá? Você que é iniciante aí, seguindo aí passo a passo. Fica uns pontinhos delicados. Muito obrigada aí, você que me acompanha. Já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.